Vamos continuar aqui no relato, aqui ó, no meu tempo, depois o cara disse que hoje tá difícil. Cara, difícil era antes. Quando é que eles me prometeram? Pra mim, eu comecei na aula em 75, era pra começar em 74 aqui na Argentina. Eu sou um brasileiro que primeiro aprendeu a cantar o hino argentino, pra depois daí volver ao Brasil e aprender a cantar o hino brasileiro, porque eu volví ao Brasil com 14 anos, eu creio. E aí eles me prometeram, tinha chacra aqui, vendiam os produtos, colhiam, pegavam dinheiro, não investiam em nada e gastavam tudo, emprestavam pros parentes, pros vizinhos. Aí prometeram me dar uma bicicleta se eu passasse no prêmio. Aí comecei no ano 75 daqui. Me prometeram se passar, ganhar uma bicicleta. Mas eu me arrebentei estudando e passei. Eu nunca rodei aqui quando estudei na Argentina. Sempre tinha uma nota boa. Aí me deram uma bicicletinha pequenininha, me deram uma 20 pelo menos, eu queria uma 24. Não, é muito grande, pretinho, é muito grande pro coitadinho. Me deram uma bicicleta, eram 16. Olha só. E agora, cara, todo mundo tem moto. É. Todo mundo tem moto. E os caras dizem que hoje é difícil. Eu não entendo, cara. Não entendo. Olha, aqui é o maquinário, ó. Aqui dá pra fazer a construção. Isso aqui é pra... Pra que isso aqui, Oninho? É pra madeira, pra fazer moio, porta. Isso aqui é um taliquiri. Ah, o quíris isso aí. Isso aqui é um dinheirão, 300 pesos o pé, isso aqui vale. O pé de madeira. O pé. Já nem sei mais o que é um pé de madeira. É 30 centímetros comprido por... Por 20, mais ou menos, de ancho. Isso é um pé, 20 por 30. Aham. Deve ter alguns pés aí, né? Ontem tu chama outra carga... Ah, aqui tá outra ferramenta que é... Que eu falei, ó, no outro vídeo que não... Que nunca... Eu nunca lavrei, ó. Ó. Então, ó, tem que trabalhar, tem que... Tem que, ó... Tem que, ó... Pra ter essas coisas, pra não morrer de fome aqui na Argentina... Não pode ter medo do sol, da chuva, do frio, da garoa, da geada. E tem que saber manejar essa coisa aqui, ó. Olha a verga, Maito. Mansinho. É só, ó, fazer a construção que vão fazer aqui, vão botar pisos, esse galopão. Aqui é o interiorzão. Ó o... O acoplado. Ele fez isso aqui. Ele foi e soldou tudo. Ó, o filho... Olha outra coisa, ó. O filho dele... Ele é policial aqui na Argentina. Eu tenho dois sobrinhos policiales, um casal. Agora eu vim vindo ali pra vir pra casa dele. Ele ia trabalhar. Ele vai... Trabalho sai às sete horas da noite. Hoje. Ele falha, depois aí tem noite que ele amanhece no trabalho. Quando ele vem do trabalho, ele não vai dormir. Ele vai pra lavoura aqui trabalhar. tratar os porcos. Isto aqui ele fez, ó. Fez esse... Fez esse... Controlado ou é meio proibido? É controlado. Daqui vai pro Brasil. Autorizado? Tem. É tostico isso aqui. É. Ah, aqui é. Já tem os postos aqui, ó. Que tava com base. Tudo em volta, ele fez base material. Pra ter o trator, ó. Tem que levantar cedo, né? Tu vê ele amanhece no trabalho e não fica de perna pra cima em casa. A esposa dele tem um agropecuário ali. Olha aqui o... O telhado que tem aqui na Argentina, ó. É isso que as pedreiras rendou tudo. Chamado de cartão, ó. É um bem simples. Se vier uma granizada, tchau. Molha até as cuecas do pião, ó. Aqui tá a canga, ó. Como eu falei, eu nunca... Nunca brochei os boi. É, os piafazinhos, né? Olha, dinheiro investido, ó. Entende? Pra quê? Pra quê gastar o dinheiro com cerveja? É. Pega e compra ele aqui, ó. A cerveja tomou agora, ele vai mijar lá e volta a tomar mais outra. E esse ferro aqui, ó. Sobrou um dinheiro, compra um ferrinho aí. Não vai apodrecer. Olha só as madeiras que tem aí, ó. Só que, né, meu amigo? Na Argentina eu conheço muita gente que vem comprar alface, tem lavoura e vem comprar alface na cidade. E aí o... O presidente que for, que tá lá, tá errado. Não interessa qual. Nós pegamos, levamos no povo e vendem tudo, mano. Pois é. As japonês lá, a cabeça, igual isso aqui, ó. De grande. Tá, mas lá... Daí lá eles dizem que se tu levar pra vender, a polícia te toma, o controle sanitário te toma. Isso não. Aqui é tranquilo, pega lá e vende. Mercado doce, péspede, quinze, vinte cabeças. Só que tem que trabalhar, tem que plantar as mudinhas, né? Tem que levantar cedo e cuidar, limpar. Molhar quando não chove. Molhe aí quando falta chuva, tem que regar. Tinha essa madeirama aí. Desmanchou? Desmanchou? Daí fez aqui. Ah... É, isso aqui daí refez tudo. Você pôr com sementes aí, não. É seco, é vicioso. Mas olha só a maneira. Ah, tá aí, já reutilizou ele. Sim. Ah, e o telhado de zinco, ó. Ah, antes era cartão. Tudo teu filho fez aí. Aham. Mas que bar... Bom, por isso que é meu sobrinho, né? Eu não gosto de martelo, não. Não, o Carlos faz tudo.